Êxodo capítulo 4 Deus concede poderes a Moisés Então respondeu Moisés e disse Mas eis que me não crerão Nem ouvirão a minha voz Porque dirão O Senhor não te apareceu E o Senhor disse-lhe Que é isso na tua mão? E ele disse Uma vara E ele disse Lança-a na terra Ele a lançou na terra E tornou-se em cobra E Moisés fugiu dela Então disse o Senhor a Moisés Estende a mão E pega-lhe pela cauda E estendeu a mão E pegou-lhe pela cauda E tornou-se em vara Na sua mão Para que creiam Que te apareceu o Senhor O Deus de seus pais O Deus de Abraão O Deus de Isaac E o Deus de Jacó E disse-lhe mais E disse-lhe mais O Senhor Mete agora a mão no teu A mão no peito E tirando-a Eis que sua mão estava leprosa Branca como a neve E disse Torna a meter a mão no peito E tornou-a A meter a mão no peito Depois Tirou-a do peito E eis que se tornara Como a sua outra carne E acontecerá que Se eles te não crerem Nem ouvirem A voz do primeiro sinal Crerão a voz Do derradeiro sinal E se acontecer Que ainda não creiam A estes dois sinais Nem ouçam a tua voz Tomarás das águas do rio E as derramarás Na terra seca E as águas que tomarás Do rio Tornar-se-ão em sangue Sobre a terra seca Então disse Moisés E disse ao Senhor Ah Senhor Eu não sou homem eloquente Nem de ontem Nem de anteontem Nem ainda Desde que tens falado Ao teu servo Porque sou pesado de boca E pesado de língua E disse-lhe o Senhor Quem fez a boca do homem Ou quem fez o mudo Ou o surdo Ou o que vê Ou o cego Não sou eu O Senhor Vai pois agora E eu serei com a tua boca E te ensinarei O que has de falar Ele porém disse Ah Senhor Envia por mão daquele A quem tu has de enviar Então se acendeu a ira Do Senhor Contra Moisés E disse Não é Arão O Levita Teu irmão Eu sei que ele Falará Muito bem E eis que ele Também sai Ao teu encontro E vendo-te Se alegrará Em seu coração E tu lhe falarás E porás As palavras Na sua boca E eu serei Com a tua boca E com a sua boca Ensinando-vos O que há vez De fazer E ele Falará Por ti Ao povo E acontecerá Que ele Te será Por boca E tu lhe serás Por Deus Toma Pois Esta vara Na tua mão Com que farás Os sinais Moisés Volta Para o Egito Então Foi-se Moisés E voltou Para Getro Seu sogro E disse-lhe Eu irei Agora E tornarei A meus irmãos Que estão Que estão no Egito Para ver Se ainda Vivem Disse Pois Getro A Moisés Vai Em paz Disse também O Senhor A Moisés Em Midian Vai Volta Para o Egito Porque Todos Os que Buscavam A tua Alma Morreram Tomou Pois Moisés Sua mulher E seus Filhos E os Levou Sobre E os Sobre um jumento E tornou A terra Do Egito E Moisés Tomou a vara De Deus Na sua mão E disse O Senhor A Moisés Quando Quando Voltares Ao Egito Atenta Que Faças Diante De Faraó Todas As Maravilhas Que Tenho Posto Na tua Mão Mas Eu Endurecerei O seu Coração Para Que Não Deixe Ir O Povo Então Dirás A Faraó Assim Diz O Senhor Israel É Meu Filho Meu Primogênito E Eu Te Tenho Dito Deixa Ir O Meu Filho Para Que Me Sirva Mas Tu Recusaste Deixá-lo Ir Eis Que Eu Matarei A teu Filho O teu Primogênito E Aconteceu No caminho Numa Estalagem Que O Senhor O Encontrou E O Quis Matar Então Zípora Tomou Uma Pedra Aguda E Circuncidou O Prepúrcio De seu Filho E o Lançou A seus Pés E Disse Certamente Me És Um Esposo Sanguinário Desviou-se Dele Então Ela Disse Esposo Sanguinário Por Causa Da Circuncisão Disse Também O Senhor A Arão Vai Ao Encontro De Moisés Ao Deserto E Ele Foi Encontrou-o No Monte De Deus E O Beijou E Anunciou Moisés Esperante Os Olhos Do Povo E O Povo Creu E O O O Senhor Visitava Aos Filhos De Israel E Que Via A Sua Aflição Inclinaram-se E Adoraram